Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar dos brinquedos do McDonald's Esses três aqui são mais velhos São de... Tô aqui, é o meu? É esse aqui São de... 2003 Olha como... Esses... Esses aqui são do meu irmão, mas eu vou juntos Olha aqui, tem esse aqui que é do Sonic, é do Mac Ele é um joguinho Joguinho que eu guardo Esse aqui é um monstro Negó Trequinha que mexe Cortando o botão, aqui não vai nada Aqui atrás, ele desce e volta Ele não senta Esse daqui é o meu irmão dele Ele tem uma faca E uma unha da fiada Esse aqui parece o São Fábio, mas não é Ele voa pelos pés E aqui E aqui E aqui Esse aqui é um super-herói goma Olha o resgate Esse aqui é um super-herói goma Esse aqui é um super-herói goma Olha o super-herói goma O que é um super-herói goma Ele voa Mas é mentira Agora vamos continuar Esse aqui é um monstro Eu esqueci o nome Esse aqui é o Chueck Esse aqui é o Max Esses dois aqui são do filme Moraciado Esses dois aqui O olho dele fecha Abre Vou deixar ele aberto Agora vamos pro meu Esse aqui É o Tom Esses dois aqui Fala E o meu Ei Isso aqui me deu o maior susto Eu tenho essa daqui A usadora de ovo Já Não sei Viu gente? Agora saiu gente Eu não tenho mais Nem o disco Esse aqui é o último É uma Hello Kitty Bati as duas batinhas Mais duas mãos e mais Lá da aqui de cima Ouviu gente? Aqui vem uma régua Vem vários desenhos Da régua Tchau meus amores Se você não for inscrito no meu canal Inscreva no meu canal Tchau Beijinho doce com sabor de uva Tchau 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 Tchau